Olá, tudo bem, pessoal? Vamos lá então ao resuminho. Nós já conversamos sobre a exposição, sobre o exposímetro e o histograma, que são as duas coisas que te auxiliam a verificar a exposição de uma fotografia. Vimos também as características velocidade, ISO e abertura. Fiz um parênteses sobre as opções de mensuração de exposição, sendo pontual, acompanhando o foco ou sendo central ou uma área maior, diferentes pontos de uma fotografia ou uma área geral da fotografia calculando a sua média. E agora chegou então a hora da gente falar sobre temperatura. Você já sabia que a fotografia também trabalha com temperatura e ela ainda é calculada em Kelvin, aquela medida de temperatura americana que você aprende no fundamental, que ela é um paralelo dos graus Celsius? Qual o efeito você acha que ela tem na fotografia? Seria para deixar uma foto mais gelada ou mais quentinha? Pois é, é isso mesmo. A temperatura na fotografia, ela vai permitir que você corrija as cores em uma foto, ou através da comunicação daquilo que você quer transmitir com uma foto, você transformando as cores como se fosse um filtro, deixando elas mais quentes, mais frias, assim como puxando mais para o magenta ou para o verde. Vou explicar. Isso a gente chama de white balance, ou WB, ou balanço de branco. O balanço de branco seria você deixar o branco branco. Parece óbvio, mas não é. Hoje, por exemplo, estou fotografando com duas luzes diferentes, com duas temperaturas diferentes. Uma luz mais branquinha e outra luz mais amarelinha. Quando você vai no supermercado, numa loja de conveniência, comprar uma lâmpada, você repara que eles te oferecem a luz branca, seria uma luz de seis mil Kelvin ou uma luz amarela de três mil Kelvin. Essa informação de Kelvin, na lâmpada, ela vai te dizer se é uma luz quente, ou seja, mais amarelada, ou uma luz mais branquinha. Normalmente, quando você quer que a sua imagem, o seu ambiente puxe mais para uma luz natural, você escolhe uma luz branca. Ou, se você quer deixar um ambiente mais agradável, mais confortável, então você puxa para um amarelo. Pega uma lâmpada mais quente, por exemplo, num restaurante. Essa temperatura, ela vai te mudar o ambiente. Assim como você escolhe uma lâmpada pensando no ambiente que você quer fotografar, na fotografia é a mesma coisa. Você vai deixar a sua temperatura, o seu white balance, o seu balanço de branco, para deixar a sua foto mais quentinha ou mais fria. Ou seja, mais fria puxando mais para o azulado ou mais quentinha puxando para o amarelo. E a gente chama de white balance porque é a intenção de deixar o branco, branco. Pois, você concorda que se você tem uma lâmpada amarela como essa da minha esquerda, se essa luz amarela está iluminando uma folha de papel branca, você vai ter que controlar a temperatura para compensar esse amarelo. Vamos fazer um paralelo com a exposição. Na exposição, se você quer deixar a foto mais clara ou mais escura, você vai mexer naquelas três características, abertura, iso e velocidade. Ou seja, você vai deixar a foto mais clara, deixando o exposímetro puxando mais para a direita, para o lado positivo ou para a esquerda, para o lado mais negativo, deixando ela mais escura. Na temperatura, praticamente isso. Você vai compensar no balanço de branco a temperatura da sua fotografia. Um exemplo. Temos aqui nossos amiguinhos dos Minions. Repare que essa pedra aqui, ela supostamente deveria ser branca. Só que ela está sendo iluminada por uma luz branca e uma luz amarela. Como que você vai corrigir isso? Você vai usar, então, o white balance, o balanço de branco. No caso aqui, ela está no automático. E esse automático, ela está tentando deixar a imagem na média com o branco branco. Ou seja, é como se você quisesse que o branco, independente da luz que estiver incidindo nela, você quer uma imagem que transmita o branco branco. Ou seja, se eu quiser que essa pedra tenha uma imagem branca, eu deixei no automático. Mas você pode fazer isso no manual. Você vai em Kelvin e você controla a temperatura dela. Então, repare que à medida que eu baixo esse Kelvin, eu vou puxando ela mais para o azul. Então, você vai ter uma imagem mais fria, que a gente chama. E à medida que ele já pulou lá para cima, à medida que a gente sobe essa imagem, então você vai ter uma imagem mais amarela. E amarela a gente chama de uma imagem mais quentinha. Então, não existe o certo e o errado. Há ambientes que você quer que a imagem fique mais amarelada, puxando mais para o quentinho. Provavelmente, em uma imagem de sol, um casal apaixonado, você quer transmitir uma imagem mais quentinha. Você não se importa que o branco não seja totalmente branco. Entendeu? Porque se você puxar, às vezes, o branco totalmente branco, talvez não vai transmitir todo aquele calor do momento, ou uma foto de conforto. Assim como se você está fotografando uma imagem fria, ou você queira deixar a imagem puxando mais para o azul. Ou, simplesmente, para o branco. Enquanto que fotografia corporativa, você puxa a imagem mais para o branco ideal. Porque no corporativo, você tem que ser o mais fiel possível ao ambiente que você está fotografando. E, normalmente, o ambiente corporativo, ele quer a imagem mais limpa, sem muito filtro, né? Então, você mostra a imagem como ela é. Por mais que a imagem seja um pouco amarela, o ambiente seja amarelo, o branco, ele é mais agradável ao ambiente corporativo. E o ambiente de casamentos, então, acaba sendo mais confortável aos olhos, uma imagem puxando mais para o amarelinho. Mas, claro, isso varia, isso é mais uma média, tá? Assim como minhas fotos, pelo menos, quando eu estou tratando as fotos de aniversário infantil, então, eu já gosto de puxar para um equilíbrio, para um branco mais branquinho. E, talvez, um ponto a mais para um amarelinho, uma vez que é o social, né? Então, você quer mostrar um pouco, às vezes, aquele mais confortável, um tom de rosto mais quente, né? Então, mas isso é muito pessoal. O importante é você conhecer os recursos que tem. Vamos lá. Por exemplo, aqui, eu estou achando a imagem, pelo menos nessa transmissão para o notebook, uma imagem muito amarela. Qual seria a minha imagem ideal? Eu acredito, vendo-a por aqui, se eu quiser uma imagem, talvez, mais equilibrada. Assim como o exposímetro, você, talvez, queira sempre buscar um equilíbrio. Eu, particularmente, gosto muito desse equilíbrio. Eu gosto do branco-branco. Então, eu tento sempre gerar uma imagem que não seja nem muito amarela e nem muito azul, ou seja, equilibrada. Assim como o exposímetro, não gosto de uma imagem nem muito estourada, nem muito super exposta, nem sub exposta escura. Então, pensando nisso, vamos lá. A imagem, talvez, aqui seja o ideal. Pelo menos é o que eu vejo no monitor. O que acontece? Eu tenho duas incidências de luz, 3.500 K. Normalmente, é uma imagem que vem de uma lâmpada amarelada. Então, se a imagem que é amarela, no caso aquela ali, ela está mandando muito amarela, eu quero compensar, então eu puxo ela mais para o azul. No caso, eu estou puxando mais ela para o azul, que são uma numeração menor. Se a imagem que eu estou tendo é muito branca e eu preciso puxar ela mais para o quente, então eu vou subir esse Kelvin. Então, quanto maior o Kelvin, mais quente. E quanto menor o Kelvin, mais fria a imagem. E eu também falei um pouco sobre o magenta e o verde. O magenta é aquele vermelhinho. Podemos pensar até puxando mais para o vermelho ou para o verde. E o que ele corrige? Ele corrige exatamente isso. Enquanto você está corrigindo esses dois extremos, entre o amarelo e o azul, você vai reparar que, às vezes, a sua imagem, ela pode estar puxando muito para o magenta ou muito para o verde. No caso aqui, pelo menos o que eu estou vendo através do monitor do notebook, ele está muito verde. Então, eu preciso compensar isso de alguma forma. Algumas câmeras te dão toda essa gama de opção, puxando para o verde, para o azul, ou para o amarelo, ou para o magenta. E aí você consegue controlar, mas nem sempre. Às vezes, pode ter umas opções mais limitadas. Mas veja bem, se eu estou vendo uma imagem muito verde, então eu puxo para o magenta. Se eu estou vendo uma imagem com muito magenta, então eu puxo para o verde. Aqui, pelo que eu estou enxergando nesse monitor, a imagem está muito verde. Então, eu vou puxar para o magenta. Eu acho que aqui eu consigo já te entregar uma imagem mais fiel ao que eu estou vendo. Uma imagem mais condizente com a realidade e também tirando um pouco deste amarelo que estou sendo iluminado. Deu para entender? Então, o white balance, muitas vezes a gente chama de bater branco. Bater branco é uma opção que você tem na câmera, no qual você coloca uma folha de papel branca e você fala, calcula sozinha o branco. Eu vou mostrar como isso é feito. Bom, agora eu vou ensinar vocês, então, a bater branco. Vamos colocar essa folhinha aqui na frente da turma. Vocês já viram que a exposição já deu uma mudadinha. Vamos aumentar aqui a nossa compensação de exposição. Deixando esse papel um pouco mais equilibrado. Ele estava vendo muito branco, então, ele tendeu a deixar a imagem mais subsposta. Então, eu compensei isso aqui. Ao meu ver, ela está bem branquinha. Mas, vamos ver se a gente mexendo nas configurações... Aqui, a gente consegue deixar ela mais branquinha ainda. Eu achei que aqui, embora ela seja branquinha, ela está deixando a imagem mais azul. Aqui, eu acho que já chegou melhor. Tá certo? Então, 3.100, 1.5 do magenta aqui. Eu consegui equilibrar a foto, deixando ela agradável aos meus olhos. Isso é muito pessoal. Fica aí a critério de vocês. Ao fazer esse cálculo, ao trabalhar com a sua fotografia, encontrar aquilo que mais te agrada. Vamos supor que você está em um ambiente e você quer bater o branco. Ou seja, você já quer ser rápido na hora de você considerar. Você gosta de um branco bem branquinho. Ou pediram para que você entregue uma imagem. Que o branquinho seja bem branquinho mesmo, né? Incidindo diferentes luzes ou de diferentes temperaturas. Você entregue uma imagem branquinha. Então, você vai bater branco. Vamos bater branco. No caso dessa máquina aqui, eu vou deixar o seguinte. Só para vocês terem uma ideia do que seria o automático aqui. Esse automático... Opa! Então, está bem próximo daquilo que a gente calculou. Está certo? Porém, vamos supor que a gente está aqui num white balance bem diferente. Estamos aí trabalhando com 5,5. Estamos de um ambiente externo. De repente, a gente vai para um ambiente interno. E a gente precisa calcular isso logo. Porque a gente já vai entregar a foto em JPEG. À medida que a gente já está trabalhando, já tem que descer essas fotos. E essas fotos têm que estar bem equilibradinhas. Têm que estar numa exposição legal. Têm que estar numa cor legal. E aí, você precisa encontrar esse white balance ideal. E tem que ser rápido. Já tem gente se posicionando para fotografia. O que você faz? Você tem a chance de você encontrar qualquer coisa branca. Pode ser uma toalha de mesa. Pode ser uma folha de papel. Pode ser a camisa de alguém. Então, às vezes, você tem algum convidado que está com a camisa branca. Chega pertinho na camisa dele e bate branco. O que é o bate branco? Olha que legal. Essa marca tem três opções de guardar esse bate branco. Então, eu venho aqui. Certo. Então, eu marco o que seria o meu branco dentro do botão. Tiro a foto. E ele já me entrega o que ele considera como o branco ideal. Seria aquilo ali, 2,900 de Kelvin e o Magenta 2. Aí, a gente guarda na memória aqui. Pronto. Então, a gente já consegue, então, trabalhar com o branquinho ideal para a máquina. Pode ser que, às vezes, ela erre. Mas, você já consegue automaticamente o seu white balance equilibrado. E registrado na memória. Porque, quando você quiser mudar para um white balance diferente. Seja ele, por exemplo, com essas diferentes opções que você vai ter na máquina. Cada máquina vai ter algumas opções. Mas, todas elas acabam passando pelo modo sol, modo sombra. O modo nublado. As lâmpadas incandescentes. A casa de... Como é que chama? Aqui está como o flúor, né? Está vendo? White balance de flash. De flash também é bem comum ter essa opção. E o in Kelvin, quando você tiver essa opção, é sempre mais indicado. Por quê? Porque tudo que é no automático, ele vai variar. Então, imagina você está fotografando. E você já vai entregar esse conteúdo. E você deixa o white balance no automático. Qual o problema disso? Quando você vai fotografar, cada foto que você for tirar, ele vai te entregar um white balance diferente. Ou seja, a cor da sua foto vai variar a cada clique. Uma hora pode puxar mais para o amarelo, outra hora puxar mais para o azul, mais para o magenta, mais para o verde. Ele vai calcular a quantidade de informação que tem lá de cores e vai te entregar um white balance. Vou adiantar um pouco a aula. Se você vai trabalhar em RAW, que seria o negativo da sua câmera, tudo bem. Porque esse white balance, você vai conseguir corrigir isso no pós-produção. Mas se você fotografar já no JPEG, você vai sofrer muito no pós-produção. E se você vai entregar essas fotografias logo em seguida, ou seja, você vai trabalhar. E à medida que você vai fotografando, já vão baixando suas fotos, ou você já vai publicando via Wi-Fi, ou o que seja. Você vai entregar fotos com diferentes cores. Não vai ter uma identidade única. Então, eu não recomendo. Recomendo utilizar o white balance no manual, porque assim ele vai manter uma constância. Tá legal? Então, vamos aqui diminuir a 3.000, que era o nosso ideal. E 1,5. Ele já disse que era 2,900, mas a imagem continua branquinha. Não teve lá muita variação, mas a máquina chegou bem próxima ao que a gente estava considerando como ideal. Então, resumindo. O white balance, ele refere-se à temperatura da foto. Ele é medido em Kelvin, que vai de uma escala 2.000 até 10.000. sendo que quanto mais próximo de 2.000 vai ter uma imagem mais fria, mais azulada, e mais próximo dos 10.000, mais amarelada, mais quente. A fotografia ideal seria, então, o equilíbrio, mas o equilíbrio não significa no meio, ou seja, não significa ter uma foto 5.000 de Kelvin, mas um branco equilibrado, ou seja, um white balance no qual o seu branquinho vai ficar branquinho, mesmo quando incide diferentes luzes, como é aqui no caso. E, para complementar esse equilíbrio de branco, não só entre quente e frio, você tem também a escala entre o magenta e o verde, no qual você vai conseguir equilibrar as coisas a fim de atingir um branco ideal também. Beleza? Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.